O item 42, processo 48.511.65.2010.74 Alteração da potência instalada da central geradora eólica Icaraí Otorgado por transferência de empresas eólicas Icaraí, geração e comercialização de energia SA Por meio da resolução transativa 2742 de 2011 Localizada no município de Amontada, no estado do Ceará Diretor relator, doutor Julião Coelho Por meio da carta de 30 de junho de 2011, complementada pelas cartas de 6 de janeiro de 2012 e 4 de julho de 2012 A eólica Icaraí, geração e comercialização, requeria alteração na capacidade instalada da eólica Icaraí Cuja energia foi negociada no segundo LER 2009 Por meio da nota técnica 355, a SCG recomendou o provimento do pedido Na 42ª sessão de sorteio, o processo foi a mim distribuído em 23 de outubro de 2012 O processo foi devolvido à SCG para complementação de instrução processual em virtude de portaria do Ministério E exigir que os processos de alteração de características técnicas sejam encaminhados à MME para manifestação prévia Por meio do ofício 975, de novembro de 2012, a SCG enviou os autos do processo MME para obter manifestação a respeito da solicitação da Icaraí Manifestação essa não apresentada até o momento Em 29 de janeiro de 2013, a Icaraí manifestou preocupação quanto à impossibilidade de cumprimento do contrato em reserva em razão dos seguintes aspectos Nos termos do despacho ANEL 2008-1, de 2012, o período de suprimento do contrato deve ser iniciado em 1º de abril de 2013 Conforme disposições contratuais e regulamentares, a entrega de energia no âmbito do SEL está condicionada a entrar na operação comercial da usina A entrar na operação comercial da Icaraí está condicionada ao atendimento integral dos requisitos estabelecidos na resolução ANEL 433, de 2003 Requisitos que envolvem, entre outros pontos, a celebração de contratos de uso e conexão A declaração da distribuidora local de aceitação técnica das unidades geradoras da usina E a declaração da CCE, que ateste a inexistência de pendências do agente de geração junto à Câmara E por fim, o atendimento dos três requisitos destacados está vinculado à conclusão do processo de alteração das características técnicas da Icaraí Conforme apontado pela Icaraí geração, as obras de implantação da usina encontram-se em fase final E a licença de operação, que já contempla a ampliação da capacidade instalada, está na eminência de ser emitida pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Estado do Ceará É o relatório Propriedoria Bom, aqui, senhores diretores, eu cuido tão somente de fazer o seguinte Dado que a usina está quase pronta e que a geração dela nesse momento é necessária para o sistema E pode até dar um resultado positivo para o consumidor em função do valor do PLD E o que excede a geração do agente é liquidar da PLD abatendo os custos de contratação de reserva Todo o valor, toda a reserva, né? É verdade, todo o valor dela é... é verdade, doutor Nelson Toda a venda da energia de reserva tem esse condão Então o consumidor paga o preço do contrato de reserva e percebe o PLD correspondente à venda do montante gerado Então, em razão disso, eu estou tão somente permitindo que a distribuidora local faça a ligação da usina Com as características técnicas hoje existentes que são dissonantes das do ato de outorga Uma vez que o Ministério ainda não se manifestou para que a gente pudesse fazer o ajuste da garantia técnica Então, meu voto é tão somente nesse sentido O rebatimento comercial, depois do que foi gerado a maior em razão da alteração ou a menor A gente cuida em outro processo Aqui é tão somente para o sistema poder perceber essa energia Para essa energia poder ser injetada no sistema E eu faço uma observação ao final Porque da forma como está hoje, embora a energia seja necessária E ela possa produzir um resultado favorável para o consumidor O arranjo regulatório leva a uma situação em que o MME não tem aprovado essas alterações O que muitas vezes leva a um aumento da contratação de reserva Por um valor superior ao que hoje é praticado Então, eu estou sugerindo no final Que a senha, à vista dessa situação Proponha uma norma Na verdade, uma minuta de norma Para que o Ministério, então, possa ter o conforto necessário Para consentir com essas alterações de características técnicas Então, eu passo pelo voto por esses pontos Se houver alguma dúvida, eu posso depois voltar Mas, em essência, é isso que está fundamentado Razão pela qual proponho Autorizarmos a Eólica e Caraí Geração e comercialização de energia SA A celebrar os contratos de uso e conexão Sistemas de distribuição relativos a Eólica e Caraí Com base nos parâmetros técnicos da usina Constante do pedido de alteração de características técnicas Consubstanciado na carta 1 de 2011 Autorizar a COELC a emitir declaração de aceitação técnica Das unidades geradoras da Eólica e Caraí E a CCE Promover a modelagem dessa usina para fins de contabilização de energia gerada Segundo os parâmetros técnicos mencionados no item 1 Determinar a SFG o afastamento da exigência de apresentação de ato Referente à regularização da potência instalada da Eólica e Caraí Para fins de liberação da usina para operação em teste E para operação comercial E determinar a CCE Que elabore no prazo de 60 dias Proposta de regras de comercialização Para conferir tratamento para os casos de aumento Da capacidade instalada de centrais geradoras eólicas Comprometidas com a contratação de energia de reserva Conforme os termos do disposto na sessão 2.3 desse voto É o voto Ok, discussão Agora Para a CCE pagar Depois os Contratos de reserva para ela Vai ter que estar resolvida essa questão Isso a gente endereça para resolver isso Ou espera Aguarda a manifestação do ministério Aí toca esse processo aqui Como é que é O pagamento Ele vai se dar lá no Quando houver o Início do contrato Que está previsto Primeiro de abril Primeiro de abril Então eu aqui Não sugeri ainda que haja uma definição Quanto ao pagamento Que eu estou permitindo A ligação e a injeção Dessa energia no sistema Como vai haver a geração em abril O primeiro faturamento Salvo engano Deve ser em maio Tem A advogada da parte está até aqui É maio mesmo Doutor Geroso Então a gente tem até maio Para o ministério resolver isso Ou a gente chegar no momento Em que a gente vai ter que Disciplinar eventual pagamento Mas por hora Como ainda dá tempo Do ministério se manifestar Eu prefiro não cuidar De questões comerciais Então somente permitir Que a usina gere Que ganhe a todo mundo Ok Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator De autorizar A Eólica e Caraí A celebrar Contratos de uso e conexão Sistema de distribuição Relativa a central Eólica e Caraí Com base nos parâmetros Tec da usina Constante do pedido De alteração das características Tec Consubstanciado na carta ICA01-2011 Autorizar a COEL Se emitir a declaração De aceitação Tec das unidades geradores Da Eólica e Caraí E a CCE A promover o modelagem Dessa usina Para fim de contabilização Da energia gerada Segundo os parâmetros Tec mencionados No item 1 Determinar a SFG O afastamento da exigência De apresentação De ato Referente à regulação Da potência instalada Da Eólica Para fim de liberação Da usina Para operação em teste Para operação comercial E determinar a CEM Que elabora Para os 60 dias Propósito de reto De comercialização Para conflito de tratamento Para os casos De aumento Da capacidade instalada Da estrangeira Eólica Comprometido Contração de energia De reserva Nos termos dispostos Na sessão 2.3 Desse voto Com esse item Então nós Encerramos Essa reunião de hoje Muito obrigado Boa noite Boa noite